Wendel, esse é um dos caras que é uma geração formada pelo cólera Com esses cólera, com esses símbolos O Harrison passou Como é que é hoje estar à frente do cólera? Você é boa, Wendel? Primeiramente, boa noite aí galera Meu nome é Wendel, para quem não me conhece Sou atual vocalista da banda cólera Bom, Adriano, primeiramente é um prazer estar te conhecendo pessoalmente Foi a primeira vez, inserindo essa entrevista Eu acho que assim, meu Nada acontece por acaso Eu estava numa busca ali, incessante Com meus 21 anos de idade Quando eu morava em São Bernardo, no ABC Querendo mudar de vida, querendo sair das drogas Querendo arrumar um trampo Querendo arrumar uma namorada E não estava conseguindo Mas a partir do momento que eu Todo dia ia para a cama Colocava a cabeça no travessura e começava a refletir Eu comecei a Me olhar para mim mesmo Me olhar no espelho do meu eu de verdade E ver que eu estava feliz Então eu comecei a jogar para o universo Porra velho, eu quero mudar de vida Eu vou conseguir E iniciando a se jogar para o universo E acreditar que minha vida ia melhorar Eu reativei o contato com o Edson Eu venci o Edson em 2005 E aí em 2008 a gente reativou o contato E desde então Eu comecei a frequentar a casa dele E Comecei a estar já para trabalhar com um molde Na banda Isso foi muito legal que entre esse meio tempo De eu estudar para virar molde deles Ele começou a me dar aula de canto também Foi uma banda que ele Já produzia na época, a Sociedade Seino Lá de São Paulo Parece que o caso não existe É Então uma coisa foi Eu saí de casa por 21 Depois fui para casa do Edson Duas vezes por semana, depois era uma semana Isso foi o meu Europa em 2008 Que eu almei sobre as duas coisas dele Estava no mercado e tudo mais Eles voltaram, mas começaram a me dar aula de canto Produzindo Sociedade Seino E ao mesmo tempo eu trabalhei nos campos de golpe Então foram essas três coisas ao mesmo tempo E a quarta coisa que foi maravilhosa Eu estava muito contigo assim na minha vida Eu acho que para sempre Eu morrer É a educação que eu tive mesmo De olhar para o mundo de uma forma diferente De uma forma que Eu acho que nada é impossível Pode vir o momento que a gente acredita de verdade Corre atrás e joga para o inverso Aquela vontade de querer E concretizar coisas Acho que a gente acaba conseguindo Então eu acabei conseguindo Melhorar o meu eu Em relação a outras pessoas Eu consegui superar O lance da droga Eu consegui superar o lance da Não vivência do meu pai Enfim, eu vivo com minha mãe Eu venho do subúrbio do ABC Mas enfim, tudo isso eu consegui superar Através do fóler Através do fóler Junto com o Nelson Sem palavras Eu fui um professor E querendo a noite Eu tinha que manter a pronta Se eu sabia que Em outras entrevistas Eu não tenho ninguém nisso Do lance de eu Focar nisso Porque eu sou reciclucarista Em 2000 Eu me fundou uma banda Que chamava Social Decadente Eu assumi os locais No lugar dele A banda durou tipo 5 anos E depois Uns 3, 4, 5 anos Eu me dou com ela Ficou um tempão sem tocar Aí eu fui no subúrbio do fóler e tal E aí quando eu conheci o Redson O Redson tava no ponto dessa banda O Sociedade Sininho Aí eu falei pra ele Meu sonho é ser vocalista Aí eu tenho que ficar sendo Ficando naturalmente Comecei a fazer aula de canto Viajo de norte a sul Um país muito pobre E aprendi muita coisa na prática Tinha teoria e tudo mais Tava no caderninho e tal Mas muita coisa na prática Então hoje em dia Eu me vejo uma pessoa Muito mais tranquila Bem o resultado que eu quero fazer Tipo eu não tenho mais aquele negócio Será que eu vou? Será que eu não vou? Hoje em dia eu tenho uma firmeza a mais Pra subir o palco E falar com as pessoas Com os fãs Da minha fome Porque assim É só melhor um ser único Eu tô aqui pra se destituir Porque assim Eu vou ser uma ponta roça Da banda clara Então eu tento fazer isso Além da melhor fonte do céu Qual o outro Eu acho que esse princípio que você passou aí Eu sou a três gerações Então assim Eu tô tentando Eu tô tentando Eu só falo Na absorvação Mas no É o princípio que houve É o caminho Eu tô tentando E assim Eu tô maravilhoso Eu tô falando Eu acho que é maravilhoso É a coisa do som Eu sou Eu sou Eu sou Eu gosto do contraste Eu acho que só fala Eu gosto da gente Não é só os bens que nós passamos Então assim Hoje você tá frente Dessa voz Como é que você se sente? Ah, pra mim é uma honra muito grande mesmo Assim Porque eu sou fã Desde os meus 13 anos Desde 1999 Você tá cá? Eu vou fazer 28 em novembro Esse ano 28 né Então meu Pra mim é uma honra Muito grande mesmo Assim Porque eu fico com o Redstone Durante três anos Bem próximo mesmo Viajar bastante Pra vários lugares do Brasil Então é É até Eu tenho show assim Que eu saio extasiado Saca Eu não consigo falar com ninguém Talvez ficar 5 minutos quieto Assim pra poder abaixar Aquela euforia O Redstone também era assim Eu acho que na verdade A gente tem muita coisa em comum Né De quando a gente morava junto e tal E minha mãe ligava lá Alô filho Aí o Redstone Não, pera aí Eu vou passar o telefone É o Redstone É a mesma coisa Alguém ligava lá pra falar com o Redstone Alô Redstone Eu falava não, pera aí É o Wendel Então você dá pra ser muito parecida Enfim Dos três jeitos Sei lá A gente É Eu tenho saudade do Redstone Que é a equipe do Centro Saudável Que eu tenho certeza Não sei nada Não sei nada Mas pra mim É uma honra muito grande E é uma felicidade imensa Eu poder proporcionar isso Pra outras pessoas Que nunca ia ser Uma banda Ainda com o Redstone Né Teve cidades que a gente já tocou Pela primeira vez Que a gente não tinha tocado A gente não tinha passado E a galera vem Elogia Fala Que banda do caralho E aí as vezes eu pergunto As pessoas Mas vocês pegaram o show Da Redstone As pessoas não Não sei quem é Aí eu pego e explico Né Então pra mim é maravilhoso É uma coisa assim Eu me sinto muito útil Aqui na face da Terra Fazendo algo positivo Para as pessoas Continuando essa mensagem De conscientização Não? Não sei Ele que me chamou aqui Vai Isso É uma maravilha Obrigado por tanta Sua missão Que foi aí De grande Louro Muito bonita É um grande Hoje Um sentimento E essa vez outra aqui Que Eu não posso falar Sem ser ela Sem ser espeitoso Sem É Uma cidade lavada Uma coisa da história Que foi a gente 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 E hoje vai ser uma grande festa aqui, pela segunda vez, em Cascadura. Aí, Planet Mills aqui, né? As pessoas que fazem as diferenças.